Domingão, sedito aqui no Rio Grande, preparando para o longo de hoje, uma hora e quarenta aí, preparado pelo Marcos aí do Corrida Perfeita. Aqui tá os equipamentos prontinho, aqui, aqui e tem isso também pronto aqui ó, olha aqui ó, isso também já tá pronto aqui para nós ir correr, quando nós voltar, vamos ter a casa quentinha, seguimos aí rumo a Corrida Perfeita. Estamos aqui então, bem antes da largada, chegando aqui bem antes da hora, seis e vinte, tem que chegar antes porque, se não dá correria, literalmente, correria antes depois. Então, tá aí, galera aquecendo, musiquinha no fundo, aquela clássica fila do banheiro, confusão, galera que tava com saudades de Muvuca, é isso aí ó, quem gosta, isso aqui não tem preço galera, é bom demais. Fala Beto, primeiro alô aí de manhã ó, tá calor pra caramba, tá galera, é só pra impressionar vocês que a gente botou essas roupinhas aí. Aí Beto, hoje o que, 440 então? Se Deus quiser 440, se tudo correr bem, e o meu pace irei funcionar. E a gente dá aquela apertadinha no final, vou começar a puxar o Beto aqui ó, pela cordinha, e vai baixar de 440, vai dar com 438, 437, 435. Sou parceiro, sou parceiro. Vamos tentar hein, tentar não custa nada, valeu galera. Bora pro aquecimento então Beto? Vamos lá. Começando a pegar o sinalzinho do Garmin aqui, galera já se deslocando pro aquecimento. Galera, a gente não é blogueiro, mas a gente vai fazer o nosso melhor hoje. Vamos tentar gravar e transmitir pra vocês, é a sensação de estar correndo dentro da prova, depois de tanto tempo sem competições presenciais. Aí a galera, aquele nervosinho clássico no banheiro antes. Já foi no banheiro Beto? Com certeza. Ó, 13h40 já tava acordado, 13h40. Aquele educativozinho pra aquecer, e aí? Tá em dias educativo ou não? Bora Beto, isso aí. Aquela trotadinha... Aquela trotadinha... Aquela trotadinha... Valeu! Valeu! Primeira corrida aí, pai e filho junto. Essa daí eu tô tendo prazer de acompanhar aí. A parte costuma ser complicada nas provas, que é no começo, a gente tentar sair do que a gente chama de caixote e buscar a nossa posição. Aqui a gente já conseguiu uma clareirinha pra correr no ritmo que a gente pretende, mas ainda assim, ó, como vocês podem ver, rola muita galera costurando, pessoal buscando seu lugar aí. Ó, começa a espaçar e daqui a pouco a gente já tá com uma brecha aí pra correr no ritmo que a gente tá, afim. Tá aí o Beto e o filhão dele aí, primeira vez os dois juntos. Tô tendo a honra de acompanhar e levar pra vocês isso daí. Coisa linda. Bom dia. Boa? E aí, hein? Vai encontrando, vai fazendo amigos. No caso, o Marcos aqui já sabia que ele ia estar aí. E mais gente do CP também correndo. E eu tô aqui com a missão de trazer isso pra vocês. Bora lá! Aí, água galera, sempre pega água. A gente começou faz 12 minutos, pega água igual. Sempre pega água. Eu não tô pegando porque, né, obviamente, tô filmando, então não vai dar. Mas na próxima eu vou pegar com certeza. Bora, morrida perfeita! Bora! Bora galera, aqui a gente já encontrou o nosso espacinho. A gente segue o mais bonito do Brasil. Dizem que é o estádio mais bonito do Brasil. Nosso estúdio muito de acordo, mas tudo bem. Vamos encher! Pra fins de amizade a gente diz que é, né? Pra fins de amizade. Mas o do Grêmio é muito bonito. Se a gente quer fazer a 4h40, não tem porque correr 4h30 agora no começo. Beleza? Vamos lá. Isso aí tudo lá no final vai fazer a diferença. Pra gente buscar o progressivo que a gente quer ali naqueles últimos 5km. Beleza? Vamos debatendo aí. E aí, será que a gente pega o acerto só hoje? Ou nós vamos chegar antes? Vamos chegar antes. Porque a gente é muito rápido. Bora galera, o pace previsto aqui é 4h40. A gente já deu uma segurada na onda agora nos próximos, aliás nos últimos 2km. Porque aquele comecinho de prova, ele sempre engana muito. A gente sai num ritmo muito baixo pela muvuca, né? A gente acaba olhando o relógio. Acaba se assustando um pouco, acaba achando que vai prejudicar a média. Vai ser bobagem. Logo, logo a gente encontra o nosso ritmo. Ajusta, como a gente já fez. A gente está agora aqui com quase 4km e a gente já está abaixo do ritmo previsto. Bora. É o pelotão do CP. Segura os guris. Segura. Isso aí. Tá lá gurizada. Estamos bem demais. Controlando sempre a postura. Para economizar energia. Correr eficiente. Prestando atenção na cadência. Como a gente já sabe que a curva é para a esquerda, a gente vai se colocando para a esquerda. O problema é que a água está ali, ó. E agora? Agora já era. Agora já era. Próximo. Dois. Consegui dois. Salve-se quem puder, galera. Todos pela água. Eu estou aqui? Aham. Passei um pouquinho. Foi aqui, ó. Soplou um aí, ó. Aqui, ó. Esse aí. Vai. De boa. Beleza? Fechou? Vamos fazer um amigo aqui na corrida, ó. Camina junto com a gente, cara? Eu estou, velho. Bora lá. 4h40 vai sair aqui hoje. Estou sabendo, estou sabendo. Para menos, para menos. Vamos embora, vamos embora. No finalzinho a gente vai dar aquela apertadinha, se tudo der certo. Melhor a gente saber se o atleta está bem é esse aqui, ó. E aí, Beto, está tudo bem? Tudo certo. Aí, ó. Está conversando. Está tudo certo. Pronto. Está feito o cheque. O Betão só evoluiu, cara. Desde que a gente começou. Foi bastante... Dois anos depois do Betão. Bastante focado aí já. Era nosso aluno antes no essencial. Depois ele deu essa... Upgrade. Esse upgrade aí para o personal. Famosa a rótula das guias aí, galera. Ótimo marrom, hein? Esse aqui símbolo do Rio Grande do Sul. Provinha sem vento, sete graus, sol. É bom demais. Dentro e fora das quadras. Aqui está o pessoal CP. Dá uma loa aí para a câmera, galera. Para dizer que vocês estão vivos. Ó, boa. Estamos vivos, hein? E lá fora está a Dani. Olha ali. Dando aquele suporte para a galera. Tirando fotinho. Que lugar, hein? Olha de fundo. Hein? Equipe inteira. Dentro e fora, galera. De fundo, hein? Aí, ó. Beto. Coloradíssimo. Essa aqui é a escolhida melhor para a troca. É porque passa no Beira Rio, né, filho? É o caminho do gol, filho. E aí, galera. Então, o seguidor aqui se juntou com a gente. Como é que eu estou no mesmo? Pai desculpa. Fala, moçada. O William. Que o William já era fã do CP. E acho que agora ele vai virar aluno, hein? Ganhei na roteria, né? Encontrar os caras aqui. No passinho. Isso aí, galera. Amizade através do esporte. Muito importante. Momento entrevista dentro do pelotão. Amigo do Beto aí, ó. Também de Guaporé. Correndo junto com a gente. Como é que é teu nome? Paulo. Paulo, Paulo lá de Guaporé. Está acompanhando aí o Beto. Então, todo mundo junto. Todo mundo na mesma pegada. Mesmo objetivo. Acabar a provinha bem. 2019 eu corri pela assessoria do Fabiano Peçanha. Aí, ó. Cara, então já tem experiência na meia. Mas acompanho a corrida perfeita. E é seguidor. E dizem que vai virar aluno, hein? Dizem que virar aluno, hein? Verdade. Está isso aí, não? Bora. Está assim caminhando para esse lado aí. Bora. Bora. Passamos da metade da prova, galera. Agora tem um balãozinho lá no fundo. E a gente vai voltar para cá, ó. Onde muitos, nesse momento aqui, vão se consagrar maratonistas. E nós, um pouquinho antes. Já tomou demais. Meia maratona. Bora. Corredor. A galera arrimando. Frio pegando aqui em Porto Alegre. Bora. E a galera está aí. Tchau, tchau. E aí, João Pedro. Oi. Estava assombrando um pouquinho. Foi lá. Finalizar a prova dele. No ritmo dele. Eu e o Beto, a gente seguiu firme no plano aqui. Está dando tudo certo. É hoje, Beto. É hoje o dia DRP. Ainda falando, hein? Está conversando. Estamos de boa. Já acabou a subidinha. Que nem era um subidinho, mas... Já acabou. Agora a gente desce. Importante na descida, ajustar a técnica também. Aproveitar para pegar um embalinho. Isso faz parte da estratégia da prova. Já estamos aqui. Quase quilômetro 17. Indo para a finaleta da prova. E olha que coisa linda. O mesmo grupo de antes. João Pedro, filho do Beto. Puxou. Foi embora. Isso aí. Era o ritmo dele. Estava vivo. Já perdemos ele de vista aqui, mas... 86 da Nina. É, sangue novo. Ajuda. Está aqui o nosso grupo. Segue na mesma pegada. Pessoal aí se... Se motivando. Olhando para os companheiros. É muito importante. Tartaruga. Tartaruga. Tartarizado os milagros na estrada também. Isso aqui. É um esporte individual. Com um espírito de equipe muito grande, galera. Quem sai junto, chega junto. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, aqui é o último momento da corrida. É onde o atleta tem que começar a lembrar de tudo que ele fez. Vou chegar até aqui. Começando o treino de hoje, uma hora e vinte de corrida, nove e vinte da noite, oito graus aqui em Goporé. Você correr dezenove quilômetros, um sábado, nove e meia da noite depois de ter cortado cabelo todo o dia. Chegando do trabalho, saindo de casa aqui, cinco graus, dez, quinze para as nove da noite. Hoje é barbada, um treinozinho regenerativo de cinquenta minutos. O nosso treino continua. Quarenta minutos passando aqui pelo meu local de trabalho. Avenida Quinguaporé, quatro graus. E é isso aí. Tem que se preparar para atingir seus objetivos. E o meu está chegando. Bater meu recorde pessoal na próxima meia maratona. O dia aqui no Rio Grande não está dos melhores. Cinco da tarde. Temos que fazer aquele longo. Que não parou de chover. Sempre rumo a corrida perfeita. Trocou a base. Pô Gilberto. Isso aí garoto. Bem equilibrado. Cuidado para não ficar dançando muito esses joelhos da base. Tá bom? Isso. Bora Sandra. Volta para cá. Volta para o treino. Não precisa ficar com vergonha não garoto. Falta menos de dez minutos. A gente precisa começar a fazer esse tipo de matemática no final. Inclusive para se animar. Se a gente está correndo com um pace menor do que cinco. Então obviamente a gente vai demorar menos de dez minutos. E dez minutos não é nada galera. Dez minutos a linha de chegada está ali. Está ou não está aberto? Olha aí. O cara está rindo. Está chegando para a câmera. Está todo mundo vivo aí. Vamos lá. Vamos lá. Bora que já acabou. Obrigado meu Deus. Boa. Estamos vivos. Quantos anos Beto? Cinco. Cinquenta e quatro. Ele quase ia dizer vinte viu. Mas aí o corpo dele que ainda está. Ateoria cinco cinco. Aí ó. É. Ano dos cinco cinco. E aí galera. Continua achando que dá para sonhar com um sub dois. Vocês aí que são mais novos do que o Beto. Muita gente é mais nova que o Beto. O Beto está aí ó. Cinquenta e cinco. Sobrando. Sobra. É bom não é? Ótimo. Esse tal de treino aí. Essa tal de continuidade aí. Funciona ou não funciona? Funciona aí. Funciona. Indicativo. Intervalado. Aí ó. Bom. Fortalecimento. Fechando a meia para quatro e trinta e oito. Uma corrida perfeita aí galera. Tamo junto. Galera falta mil metrinhos. Tiro de mil já fez ou não fez Beto? Sim. Vários. Vários. Então. Isso aqui não é nada para ele. Bora lá. Mais mil. Caminha. Quatrocentos. Mais. Mais mil. É. Caminha quatrocentos agora também. Exatamente. Hoje a gente vai sair para comer com as nossas famílias. Curtir esse dia bonito aqui em Porto Alegre. Curtir a nossa vitória. Que hoje foi vitória galera. E ó. Quatro e trinta e oito. Fez se baixando aí no final da prova. Tá bem demais. Nosso amigo aqui ó. Acompanhou a gente até o final. Acreditou na estratégia. Veio junto. Deu bom. Claro aí. Tô chegando. Tô chegando. Oitocentos metros para acabar. É duas voltinhas na vista. Isso é bom lembrar sempre também. Quantas vezes a gente já fez esse tipo de coisa. Tô chegando no final. Vamos. Bater a meta. Com louvor galera. Dez com estrelinha pro Beto. Boa. Fico feliz demais. O Beto vai ficar feliz demais também tenho certeza. Bora. Bora pro final. Olha quem tá ali Beto. É a linha de chegada. Uma hora. Trinta e sete. Dezenove. Mais do que dentro do planejado. Quatro e trinta e sete galera. Estratégia funcionou. Fenomenalmente. Até o quinze. A quatro e quarenta. Depois a gente foi aumentando. Olha aí. Galera dando baixo no final. Meia maratona. Sub quatro e quarenta. Beto aí com cinquenta e cinco anos. Eu trazendo aqui pra vocês as informações. Os colegas Winner. Também tá aí com a gente. E. Acabou. Bora Beto. Aí. Bora. Deu tempo oficial agora. Tinha uma hora em 41. Debrou agora. Dá maratona. Bora e trinta e oito galera. Deixa eles roubarem minuto da gente não. Bora. Bora. Maratona e maratona. Vai. Valeu. Valeu demais. Beto. Valeu parceiro. E aí Beto. É possível ou não é? É possível. Bem acompanhado. Bem treinado. Cara. Vamos juntos. Quem sai junto chega junto. Eu e o Beto a gente manteve a mesma estratégia do início até o final. Caralho. E deu bom hein Beto. E como? Quatro e trinta e sete na meia cara. Parabéns. Obrigado. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Tchau. E aí tens. Tchau. Uma bronquinha agora. Tchau. 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 Tchau.